Música Ei parça, saudasta, cuida do pacachaça Melhor nem beber se cê não aguenta com a resaca Não arrasta, já basta, para de matada Você vai fugir, sai com essa cara inchada Ei parça, saudasta, cuida do pacachaça Melhor nem beber se cê não aguenta com a resaca Não arrasta, já basta, para de matada Com esse papo de ansa e com essa cara inchada É o coró de cariri, velho barreiro Fala direito que eu não tô compreendendo Para com isso que já tá ficando feio Tá chapando, ramelando, desgovernadão sem freio Já tá doidão toda vez que eu te vejo Virando litro no gargalo desde cedo Com a desculpa que ainda tá no bico seco Mas tá sempre no boteco mangueando os parceiros Ei parça, saudasta, cuida do pacachaça Melhor nem beber se cê não aguenta com a resaca Não arrasta, já basta, para de matada Com esse papo de ansa e com essa cara inchada Ei parça, safasta, cuidado com a cachaça Melhor nem beber se cê não aguenta com a resaca Não arrasta, já basta, para de matada Com esse papo de ansa e com essa cara inchada Não, não nega mal, aqui não vai constar Se faltou com respeito é embaçado, não dá Cada um com sua vista, quem sou eu pra julgar Se não aguenta com a bem, então não vai subestimar Não paga de louco, que com nós é pouca ideia mesmo Não paga no beck, então segura a sua onda aí, Joe Não paga de bleck, se não conhece a raiz na go Cuidado com a pica, mas diz a cacaba com seu figado Eu quero ver se equilibrar na corda, pamba, bebo Se se enrolar a situação, se se complicar a todo Tudo que é demais é mais bom gosto e afasta o sabor Tô muita calma nessa hora, irmão, faça um favor Então me diga, aonde isso vai chegar Se liga, aonde você vai parar A vida é bem muito mais que vadia Pra cima, não deixa o vento te levar Ei parça, safasta, cuidado com a cachaça Melhor nem beber se cê não aguenta com a resaca Não arrasta, já basta, para de matada Com esse papo de ansa e com essa cara inchada Ei parça, safasta, cuidado com a cachaça Melhor nem beber se cê não aguenta com a resaca Não arrasta, já basta, para de matada Com esse papo de ansa e com essa cara inchada Com esse papo de ansa e com essa cara inchada Com esse papo de ansa e com essa cara inchada E aí